Muito orgulho da bancada do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores que lançou hoje a Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais. É luta e viva o presidente Lula, viva o governo dos trabalhadores e das trabalhadoras que está ampliando os institutos federais em todo o país e aqui na nossa cidade de São Paulo, Cidade Tiradentes e Jardim Ângela, a boa notícia dos institutos. Fala aí. Quero agradecer a iniciativa de criar uma Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais na capital de São Paulo, que a gente vai precisar muito do apoio dos nossos parlamentares para destravar essa segunda etapa, que são os documentos, termos, sessão de terreno, viva a cidade Tiradentes. Salve quebrada a Jardim Ângela, a luta não é pouca não. E estamos aqui firmes em mais uma etapa dessa batalha, lutando pela implantação de o Instituto Federal e Universidade Federal no Jardim Ângela. Uma das regiões mais esquecidas do país e agora estamos aqui reivindicando nada mais do que o que é nosso. Frente Parlamentar conosco, de mandadas com o povo, para destravar o que foi travado aí nesse desgoverno que se passou. Tamo junto, tamo na luta. A nossa luta é todo dia! Educação não é mercadoria!